Música A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul divulgou um balanço de 2023 Na avaliação foi de perdas, entretanto as expectativas para 2024 são positivas Confira na reportagem de Graciela Caíno O ano de 2023 foi de desafios na produção das culturas em geral no Rio Grande do Sul devido ao clima Primeiramente devido a estiagem que novamente afetou a safra de verão Além disso, o Estado teve perdas na safra de inverno devido ao excesso de chuvas que prejudicou os produtores As afirmações são do presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires Caros amigos do Canal do Boi, o Rio Grande do Sul, nos dois últimos anos, foi afetado por secas muito fortes nas culturas de verão Em 2023, pior ainda, nós tivemos prejuízos sérios, o agro do Rio Grande do Sul teve prejuízos sérios na cultura de verão E na cultura de inverno, principalmente na cultura do trigo, por causa do excesso de chuva E nas culturas de verão, por causa da falta de chuva O problema do Rio Grande do Sul não é o volume de chuvas, é a distribuição das chuvas E as cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, dentro desse contexto Dentro de um contexto de baixa de preço, dentro de um contexto de menor produção de soja Elas tiveram um desempenho em termos de faturamento um pouquinho menor Não tem dúvida disso, porque a principal cultura, a soja, foi altamente afetada pela produção E, consequentemente, pela comercialização dentro das cooperativas Também tivemos alguns produtos que baixaram muito de preço, no caso do milho e o trigo Que também afetaram o desempenho das cooperativas Para 2024, Pires afirma que a expectativa é grande Porque depois de dois anos, a perspectiva é de uma safra normal das culturas de verão É um ano de esperança para o produtor gaúcho A questão para 2024 é totalmente diferente Nós temos uma expectativa muito boa 2024 seria para o Rio Grande do Sul, para nós das cooperativas, o ano da retomada Por quê? Porque nós temos uma perspectiva clara de safras boas com a questão do Ioninho Já estamos começando a colher safra de milho, muito melhor que o ano passado E temos uma expectativa de ter uma safra recorde de soja no próximo ano Faz dois anos que o Rio Grande do Sul não tem essa produção, essa normalidade de produção de culturas de verão E isso afeta muito a economia Porque esse dinheiro, esse produto que deixou de se produzir, que é a soja Ele não circulou dentro das cooperativas Ele não circulou dentro das economias, dos municípios e do estado Por isso que 2024 é um ano de muita esperança no Rio Grande do Sul Por quê? Porque nós achamos, temos muita confiança Que vamos ter um ano da retomada da normalidade em termos de produção Assim, pelo menos, nós torcemos que aconteça De Cruzalta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno